Bom, é um tema de facto muito importante, a questão da habitação em Tomar e no país e neste momento até na Europa, a atual comissária até lançou pela primeira vez a ideia de ter um comissário ou uma comissária europeia dedicada ao tema da habitação, portanto é de facto um problema do chamado mundo ocidental. Em Tomar, nós já tínhamos identificado o problema há algum tempo, ou pelo menos ainda no mandato anterior, e começámos a desenvolver ideias, projetos nesse sentido. Aqui, mais uma vez, o Estado Central não foi muito amigo, porque, por exemplo, nós em Tomar perdemos bastante tempo num dos projetos, porque aquilo que estava indicado era que a forma de aceder aos fundos ia poder ser de uma certa forma e depois, digamos que a meio do jogo ou quase no fim do jogo, dizem-nos, não, afinal as regras não são essas, vão ser outras. E nomeadamente no caso de, aqui estou a falar principalmente do caso de Palhavã, que era o projeto maior, era e é, o projeto mantém-se, para, portanto, 60 fogos, que é os que o município lançou como oferta pública, mas, na verdade, depois o projeto da entidade que concorreu é maior, pode chegar aos 200 fogos. Mas, portanto, ali, numa determinada altura foi nos dizendo, não, a entidade concorre, o município é parceiro, mas a entidade é que concorre, portanto, começou-se a desenvolver nesse sentido. E aqui, quando falo do Estado Central, portanto, falamos do Iru, que é o instituto que rege as questões da habitação e, portanto, aqui que, no fundo, que gera os financiamentos. Bom, em determinada altura, mais de um ano já de trabalho, dizem-nos, não, não, não podem ver entidades privadas, tem que ser tudo via municípios. Ok, vamos lá ter que redesenhar isto tudo outra vez, portanto, pensar aqui no processo todo, como é que vamos fazer, como é que não vamos, e depois são coisas que não se resolvem de um dia para o outro, uma semana para o outro. Montar um caderno, um processo jurídico, um caderno de encargos para uma coisa destas demora muito tempo e é complexo. Tanto que não havia, por exemplo, nós acabámos por seguir este modelo de oferta pública de aquisição, que é algo que, se calhar, houve três ou quatro municípios no país até hoje que fizeram, não é um processo fácil de montar. E depois, quanto ao resto, e nomeadamente ao financiamento, uma coisa que devia ser ágil, porque há um desígnio nacional, até de não perder as verbas do PRR para estes fins, bom, acabaram por ser colocados tantos, tantos entraves que aquilo que podia ter lançado, ter sido lançado pelo menos um ano antes, acabou por realmente ser um ano depois, ou seja, nós, por exemplo, assinámos o primeiro acordo, está agora a fazer um ano, e só depois disso foi possível avançar com os procedimentos. Enfim, chegámos ao ponto em que estamos hoje, que é que temos dois procedimentos lançados de concepção-exploração, de concepção-construção, portanto, quem concorre concebe o projeto, e isto é precisamente também para agilizar, concebe o projeto e executa-o. Para onde? Para onde? Portanto, os 32 fogos da Churumela e os 12 fogos de Marmelais, portanto, ali, junto à antiga sede dos escuteiros, onde, aliás, temos umas casas, um terreno que comprámos à fábrica da igreja, e que já começámos a demolir, não pudemos ainda demolir a totalidade, porque ainda há uma família numa das casas. Pronto, mas, para estes, portanto, neste conjunto temos estes 44 fogos, mas que ainda há, sim, e que são importantes, e, portanto, vão ser, quero acreditar que os concursos não vão ficar desertos. Aliás, um já está concluído, portanto, ao dia de hoje o da Churumela, que foi lançado primeiro, já está concluído e teve, portanto, empresas a concorrer, o de Marmelais ainda vai demorar mais aqui algumas semanas, portanto, já é um bom número, 44 fogos ajudam, mas está aquém daquilo que queríamos, portanto, os 60 fogos, por exemplo, os tais de Palha Venda, estamos à espera que o Iru nos diga se avança ou se não avança, porque a empresa que concorreu, concorreu com números ligeiramente acima do preço metro quadrado que o Iru aceita financiar na nossa região, mas que nós sabemos que a empresa tem razão, quer dizer, o preço máximo de metro quadrado e a forma como é chegado a esse valor por parte do Iru não é real e o metro de construção em Tomar não custa o mesmo que custa, eu não quero dar exemplos porque não gosto de o fazer, que é desilegante, mas, enfim, não é preciso andar muito para fora do território do nosso concelho para perceber que o preço de construção baixa logo bastante e, portanto, esta realidade tem que ser vista e há uma grande dificuldade, lá está, em Lisboa, de perceber que o território não é todo igual, tem as suas diferenças e, portanto, no caso deste, particularmente este Palha Vã, continuamos à espera da resposta por parte do Iru. Mas se o Iru não ceder, Palha Vã fica sem hipóteses de seguir em frente? Não necessariamente, ou seja, primeiro há a hipótese da empresa que, como digo-se, até tem um projeto mais ambicioso, portanto, de chegar aos 200 fogos, poder ainda assim avançar por sua conta em risco. A empresa, das conversas que temos tido, não colocou isso totalmente fora de possibilidade. Até porque tem o investimento, tem o terreno, tem o projeto feito, porque neste caso, portanto, seria, lá está o município, comprava chave na mão, portanto, foi, como disse, uma oferta pública de aquisição, portanto, eles têm projeto e estão aptos a iniciar obra, portanto, o município adquire as casas já concluídas e, portanto, há essa possibilidade. Ou, ainda, a possibilidade do município decidir, ainda assim, por meios próprios, investir e adquirir, mesmo que não assente, algumas dessas habitações, até para garantir que o projeto avance, porque, em último caso, mesmo que, e já aponderámos isso, mesmo que recorrêssemos a um empréstimo e a, para esta questão da habitação, empréstimos facilitados para os municípios, sabendo que essas casas depois vão estar, portanto, a intenção é colocadas no mercado de arrendamento e, volto a dizer, a custos controlados, é sempre preciso alinhar que isto não é habitação social, nós estamos a falar disso, é, no fundo, em Tomar temos um bom exemplo, é o que foi a nabância no seu tempo, portanto, essas casas com, pois, o valor das rendas facilmente pagariam o empréstimo e, portanto, é também uma hipótese que ponderamos de colocar em cima, ou temos lá em cima da mesa, mas, primeiro, queremos ver se, de facto, há ou não financiamento para elas. Já agora, a habitação está aqui também ligada à população e vou ter novamente como ponto de referência alguns dos conselhos que já aqui por aqui passaram neste ciclo de entrevistas, Orem, Vila Nova da Barquinha, dizem que estão numa tendência de aumento de população em Tomar, também há essa tendência? Luciano, nós, vamos lá ver, isto depende sempre de várias coisas. Primeiro, de que números é que partimos e é que números é que dispomos e também que perceção é que temos. A nossa, e a minha em particular, perceção é que, efetivamente, a população tem crescido. Basta ver que, nos últimos dois anos, pela primeira vez, desde que há registro, desde que há memória, mas, seguramente, nos últimos 20 anos, mas há de ser bem mais do que isso, nós temos mais alunos nas escolas, portanto, matriculados nas escolas em Tomar. E, de ano para ano, tem crescido. Este ano voltou a crescer. Nós estamos, neste momento, com o problema que há escolas que não têm vaga. Isto nas escolas do ensino público não era muito habitual. Dir-me a alguns, ah, mas isso é os imigrantes que vêm para cá trabalhar. Não é verdade. Quer dizer, também é. Também é, em alguns casos, sim. Mas, não, há muitos jovens casais que estão a... Da pandemia para cá, não começou ontem, mas, especialmente, e se tivermos que ter aqui um limite temporal, diremos que é da pandemia para cá. Há muitos jovens casais que, e, por exemplo, da minha, da nossa geração, que estão a regressar a Tomar, alguns. Outros que não eram de todo de cá, mas que querem sair das áreas metropolitanas, querem sair daquela confusão e ter uma vida mais calma, ter sítios com mais qualidade de vida, Tomar tem claramente essa qualidade de vida e é nisso muito que temos apostado. E, portanto, e depois temos alguns outros indicadores, até pelos consumos de água ou a questão também de, se calhar, até outros níveis, das conversas que temos com os carteiros ou com, enfim, que, na verdade, hoje quase não há casas, ou há muito menos, pelo menos casas fechadas no nosso concelho. Além de que temos aquela questão que o nosso concelho tem uma área muito grande que isto depois cruza com os dados dos censos. Ah, mas os censos, ainda agora os de 2021, que se calhar também não foram feitos nas melhores condições, até porque se estava a atravessar a pandemia com as restrições que tinha, mas dizem que se perdeu alguma população. Pois, mas nós sabemos bem que há, e isto com certeza não acontece só em Tomar, mas Tomar tem uma grande componente desta realidade. Nós sabemos bem que há uma grande parcela do nosso território onde, na verdade, as pessoas vivem cá, não deixam de ser tomarenses, mas residem durante a semana ou fim de semana, ou durante a semana em Lisboa, ou noutros locais. Ou vêm dois ou três dias, estão dois ou três dias lá, enfim. Ou os estudantes que hoje eu estudei fora, também trabalhei fora, nunca tive que mudar a minha residência. Isso hoje é quase impossível. Hoje um jovem quando vai estudar por outra terra, por várias razões, porque por causa do aluguer e para justificar, por exemplo, o apoio ao aluguer à casa, ou para conseguir o distico estacionamento, ou para, enfim, variedíssimas razões, tem que mudar a residência. E, portanto, a larga maioria dos jovens hoje basta ir estudar para fora e tem que mudar a residência. Portanto, há muitos fatores para uma situação e para outra. Agora, a percepção que temos é que, de facto, há muita gente a vir para tomar e depois também porque, e mais uma vez, especialmente da pandemia para cá, há fatores que o facilitam. Esta questão do teletrabalho, enfim, a questão realmente do trabalho à distância, em que muitas empresas estão a segui-lo, de ter que ir apenas uma vez por semana ou duas vezes por semana ao local de trabalho, o resto pode ser feito à distância e há muitas profissões que o permitem. Claro que isso também é válido para outros casos. Ao contrário, se calhar também há pessoas que estão em empresas de tomar e que estão a residir em outros locais. mas a percepção é que temos mais população e que a grande dificuldade de não termos mais é precisamente a habitação. Porque, realmente, sem habitação é que é mais difícil.